Hoje foi um sábado diferente para o Pedro Henrique, para a Kêmely e para as outras crianças que frequentaram a aula de culinária e a oficina de música da Escola Estadual Professor Emílio de Barros, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Pedro Henrique nunca tinha feito uma salada de frutas e hoje aprendeu mais do que isso. Não é legal comer toda hora doce. As ações aconteceram durante o voluntário VC da Votorantim Cimentos. A ideia é fazer com que os funcionários da empresa sejam voluntários de ações de melhorias de escolas públicas. A gente está completando 100 anos. Educação sempre foi um tema muito importante para a empresa, que a gente investe ao longo dessa história, principalmente escolhido por conta do legado que a gente quer deixar para os próximos 100 anos. O projeto não fica só nas escolas. A próxima ação acontecerá no bairro de Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, onde serão feitas reformas de casas insalubres. Nós buscamos o engajamento do empregado, tanto para que ele desenvolva a função dele dentro da empresa, como para que ele desenvolva a sua atuação como cidadão.